Itajaí está de volta à rota de transatlânticos. O município é a única parada para embarque e desembarque de passageiros da MSC Cruzeiros no sul do país. Nesta temporada, a cidade recebe três escalas do sofisticado navio MSC Sinfonia e cerca de 30 mil turistas. A expectativa é movimentar mais de 10 milhões de reais na economia local. Condições marítimas para receber navios, infraestrutura adequada, atrativos turísticos e uma localização privilegiada, Itajaí sai na frente e deve receber em torno de 15% dos embarques de passageiros da MSC no Brasil. É mais trabalho, renda e desenvolvimento para o município. É mais trabalho, renda e desenvolvimento para o município.